Um beijo para um beijo Um beijo para um beijo Um beijo para um beijo A união e o povão, eu te roubo dando a mão Olá, olá, como é que é? Vem a me amar Olá, olá, me diz aí Vem a me amar No reggae, oh, oh, oh No reggae, ah, ah, ah No reggae, oh, oh, oh Agradecendo o grande já E o reggae é bom com o coração Me diga aí Cante levantando a mão Meu reggae é bom com a união Cante levantando a mão Oh, ah, oh, ah Diga aí Vem a me amar Oh, ah, oh, ah Como é que é? Vem a me amar Oh, ah, oh, ah Como é que é? Vem a me amar Oh, ah, oh, ah, ah, oh, ah Meu reggae é bom com a união Cante levantando a mão